Mais de doze bilhões de reais. É isso que a Oi tá investindo no Brasil do começo de 2012 até o fim desse ano. Trazendo as mais diversas soluções e uma cobertura maior e melhor a cada dia. Tudo pra ficar cada vez mais perto de você. A Oi completa você. Por isso, aonde você for, a Oi quer ir também. Tchau.